Oi pessoal, queria convidar vocês todos para assistir a nossa entrevista sobre Silvia Peça que está no Teatro Porto Seguro aqui no É o Canal com a Célia e com o Elias Andreato, que é uma diversão, são divertidíssimos. No canal da Morente Forte é só você acessar e acompanhar a nossa entrevista. E venham, eu, Cássio, Vera Zimmerman e Tiago Adorno, estamos esperando vocês de sexta a domingo no Teatro Porto até 10 de dezembro. E a entrevista vai agora, quinta-feira, tá? Você tem entrevista.